Trader, trader, olha a visão da planilha que eu tô passando o treinamento todo dia, todo dia eu tô passando treinamento, cada vídeo desse é um treinamento. Tava 2 bilhões e 300 milhões, agora esquece isso aqui, esquece, se compra e venda aqui, isso aqui que passou. Olha só pros estrangeiros, tava 2 bilhões e 300 milhões. Começou a cair, tá caindo aqui na sua frente. Olha o que que o índice fez. Já deu esse trade de reversão pra quem quis pegar. Ó, já deu esse trade de reversão pra quem quis pegar. Porque nesse horário lateralizou, não lateralizou? Ah, é ruim lateralização, é a melhor coisa que pode acontecer, porque você vai entrar aqui, vai sair aqui. Vai pegar isso aqui, vai sair aqui. Vai entrar aqui, vai sair aqui. Vai entrar aqui, vai sair aqui. Esse horário aqui fica feio, né? Vai pegar aqui, vai sair aqui. Curtinha, curtinha. Olha aqui, quantos pontos o cara fez aqui tradando, né? Fez aqui 9, depois fez mais 8, né? Aí depois fez mais 7, aí depois pegou aqui mais 8, né? Fazendo scalp, né? O trade, você tem que ser trade de segurar a operação, correr com a operação e trade de scalp. Na tirada de mão dos estrangeiros no dólar. Agora, esse é o 4R. Muito bom pra operar. Por quê, pastor? Seu stop fica pequenininho. Seu stop sempre um tique abaixo do pavio. E sua entrada aqui em cima. Você vai riscar 30 reais pra ganhar 100, né? E no índice, esse é o de 5 minutos. Tá um pouco longe. Deixa eu ver se eu consigo rastar a tela aqui. Eita Deus. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo dar um zoom. As 10 horas da manhã, aquele trade das 10 horas, que todo dia eu falo. O Kendall veio, tocou aqui. Isso aqui é um pivô. Isso aqui é o nosso indicador. E ó, derretida. Esse é o 5 minutos. Derretida de quase 2 mil pontos. Tá mais pra baixo. Deixa eu tirar o zoom aqui, galera. Tirar o zoom. Pronto. Tirar o zoom aqui. Eita canseira. Tirar o zoom aqui. Tudo no improviso, né? Com o celular fica desse jeito mesmo. Mas dá uma olhada. Dá uma olhada nos 5 minutos do índice, né? Deve essa rejeição de topo. Olha o topo aqui. Olha como ele bate na linha. Tanto dessa quantidade de trás. E aí que entrou vendido aqui. E teve sangue de mutante pra segurar 2.700 pontos. Ah, eu fiquei com medo. Eu saí aqui. Beleza. Saiu aqui. Pega um contratendência. Beleza aqui também. Ah, pega caindo aqui. Beleza. Entra no sinal. Beleza. E você vai fatiando o mercado. Se a planilha tá vendida. Tava mais de 2 bilhões vendida. Eu tô vendido. Eu saí aqui, né? Fiquei com medinho. Realizei. Eu vou pegar um contratendência e contraplanilha. Mas eu sei que vai ser curtinho, né? A favor da tendência. Operação longa. Contratendência. Curtinha. 30% do movimento. Ó, o movimento não é de... Ó, esse movimento. Só esse. Não foi de mil pontos? 1.200 pontos? Então, eu vou pegar aqui, ó. Um contratendência. 20% do movimento. Contratendência, 20%. Aí caiu de novo aqui. Mil e poucos pontos. Contratendência, né? 30, 35% sempre. Buscando região de 38% de fibra ou 50% de fibra. Aí caiu de novo. Pá. E aí, esse horáriozinho aqui, né? Que é só os doidos mesmo que estão pegando. Mas tá dando. Quem pegou no fundo aqui, tá dando já pontuação. Você entraria comprado aqui? Porque a agressão diminuiu. Esquece isso aqui. Tava 2 bilhões. Caiu pra 1 bilhão. Caiu pra 1 bilhão e meio. 1 bilhão. 800 bilhões. Poxa, chegou no fundo. Estrangeiro sabe que é um fundo. Estrangeiro não vende fundo. Ele compra fundo e vende o topo. Então, eu entraria comprado aqui na tirada de mão dos estrangeiros. Tirada de mão. O que é que a tirada de mão? Tava 2 bilhões. Foi caindo. Então, eu tenho passado um treinamento que ninguém no mercado tem passado sobre essa planilha. A tirada de mão. A aumentada de mão. A tirada de mão. O movimento é de queda, mas eles estão tirando a mão. Você tá vendo aqui 700 bilhões? Não tava 1 bilhão? Porque eles começaram a comprar. Você não tá vendo aqui a compra deles. Você tá vendo no gráfico. Beleza, trader? Bora pra cima. Fui poreyed. Fui. Meu trabalho. É oível.